Ministro Herman Benjamin defere pedido de liminar para suspender reajuste de medicamentos em 2020. O pedido feito pelo Partido Rede Sustentabilidade era para suspender os efeitos de uma resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que estabeleceu o reajuste anual máximo dos preços para o ano de 2020. O reajuste foi autorizado depois que o prazo de suspensão dos aumentos de 60 dias, previsto pela medida provisória 933 de 2020, terminou no fim do mês de maio. O partido explica ainda que o texto da MP pronto para ser votado na Câmara dos Deputados fixou a suspensão do reajuste até 30 de setembro. Segundo a Rede, os aumentos podem dificultar o acesso de milhares de famílias a remédios durante a crise sanitária provocada pela Covid-19. Mas, no entendimento do ministro Herman Benjamin, relator do caso no STJ, com a expiração do prazo de suspensão dos aumentos de preços, a Câmara de Regulação apenas cumpriu a determinação da lei ao editar a nova tabela para reajuste dos medicamentos. Segundo o ministro, cabe agora ao Poder Legislativo decidir se suspende ou não os reajustes. Na decisão, ele alertou ainda que, em função da crise sanitária e econômica que o país vive, novos elementos podem levar à modificação desse entendimento. O mérito do mandado de segurança ainda será julgado pela primeira sessão do STJ.